No aniversário do Banco BNI, o depósito a prazo começa bem e acaba ainda melhor. Como o Banco BNI faz 15 anos, os juros começam nos 15% no primeiro mês, podendo chegar até aos 26% no sexto mês. Mas não é tudo. De acordo ao montante que investiu, pode ter acesso a um cartão de crédito com um plafão até 15% e descontos na nossa parceira, Aliança Seguros. Como vê, com o aniversário BNI, quem investe, ganha. Banco BNI. Paixão pelo futuro.